Essa menina que sonhava, ela sempre esteve dentro de mim. Tinha que provar por A mais B que eu dava conta, era sempre rotulada como uma ceguinha. E eu não aceitava ser vítima, eu não gosto desse papel. E aí eu soube que ia ter uma equipe de atletismo, e aí eu comecei a treinar. Não tenho problema nenhum em repetir, repetir, até acertar. Mais do que perfeccionista. Eu tinha que ser a melhor do mundo. O campeão paralímpico representa o Brasil, Terezinha Guilhermina. Eu me chamo Terezinha Guilhermina, sou atleta paralímpica, atual campeã e recordista mundial no 100, no 200 e no 400 metros. Detenho seis medalhas paralímpicas. Já quebrei os recordes mundiais oito vezes. Estou no Guinness Book como atleta cega mais rápida do mundo. E isso é o que me faz, com 36 anos, acreditar que o melhor ainda está por vir. E essa sensação de ter chegado no meu limite mais uma vez, traz um prazer de que limites não existem. e aí A CIDADE NO BRASIL O tênis que eu usei na raia número 2 promove uma estabilidade bastante interessante para a gente durante a corrida. A nota é 4. O tênis da raia 3, o amortecimento dele é muito bom, mas obriga a gente a correr o tempo todo de pé inteiro no chão. Eu dou a nota 2,5. O tênis da raia número 4, ele oferece muito conforto, permite uma boa transpiração, bastante funcional para fazer um trabalho de alta intensidade. A nota é 5. O tênis da raia 5 absorve bastante impacto, dá uma sensação de estar pisando seguro. E a nota seria 5. O tênis da raia número 6 faz com que a gente sinta-se seguros em risco de virar o pé. Eu daria nota 4,9. O que me surpreendeu no tênis da Olímpicos foi a leveza, para a gente que tem que fazer um treino de alta intensidade, de 5 a 6 horas de treino por dia. E a flexibilidade do tênis em si, o que permitiu uma mobilidade maior do pé dentro do tênis e na execução do movimento. Dá um conforto sem igual para o pé. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri